Música Eu sou a Helena Moenda, venho cá para representar a província de Brilho Seco. Obrigada. Olá, eu sou a Isilda Ferreira, Missi Uambo. Estou a representar a minha província ao concurso Missi Angola. Obrigada. Olá a todos, eu sou a Anastasia Molice, representante da província de Namib, ao concurso Missi Angola 2017. Obrigada. Olá, eu sou a Laurela Marquinhos, Missi Cabinda, e vou representar Cabinda, no Missi Angola 2016-2017. Obrigada. Olá, eu sou a Laurinda Musanga, Missi Guanzanorte, representante para o concurso nacional Missi Angola 2016-2017. Obrigada. Olá, eu sou a Yudmila Cunha, Missi Quanzasul. Estou a representar a província do Quanzasul ao Missi Angola 2017. Obrigada. Olá, eu sou a Ursina Garcia, sou a Missi Guiz, sou candidata ao concurso Missi Angola 2016. Obrigada. Olá, eu sou a Linda Matos, sou Missi Willa, e vou representar a minha província ao concurso Missi Angola 2017. Obrigada. Olá, eu sou a Linda Vemba, sou a Missi Luanda 2016. Estou a representar a minha província ao Missi Angola 2017. Muito obrigada. Olá, chamo-me Fulmena Miguel da Silva, sou representante de Luanda, no Missi Angola 2017. Obrigada. Olá, eu sou a Cristina Samalesso, sou a Missi Lunda Sum, representante ao Missi Angola 2017. Obrigada. Olá, sou a Yasmino Freira, Missi Benguela 2016, e vim representar a minha província no Missi Angola 2017. Obrigada. Olá, eu sou a Tânia Cabeia, Missi Lunda Norte, representante da província da Lunda Norte ao Missi Angola 2017. Obrigada. Olá, eu sou a Tânia Cabeia, Missi Angola 2017. Obrigada.